Preto não é pauzudo, perdão E ele, o Zulu Hidra Ele mora em São Paulo, tá ligado E aí ele falou, eu tenho amizade com ele Desde 2013, sabe, quase 10 anos Ai, e aí Mãe dele é gostosa, perdão E aí ele pegou e falou assim Eu sou louco pra aturar, meu Deus, perdão, não sou louco pra aturar o Rosinha Aspeita Rosinha, do gostoso, grosso, grande Gordo, cacabombom Cacabombom, cacabombom Perdão, e aí, juro por Deus Aí ele pegou e falou assim, Zulu Ele falou assim, mano, vamos montar a porra do vídeo E vamos fazer essa desgraça de preto macaco Vamos fazer Vamos fazer essa filmosa Vamos fazer esse vídeo aí pra fazer mula Eu tinha muita vergonha, sabe, e eu tinha preconceito comigo Aí eu peguei e falei assim, eu falei, mano É... Eu falei, cara, eu tomei vergonha, velho Aí foi na época, cara, que saiu Eu não sei se foi o Dória, rapaz, quem foi que falou assim Liberar o 13º Não é 13º, tá, que foi de garantia, sabe E aí liberaram, porque eu tinha dinheiro retido E peguei esse dinheiro e comprei o PC E aí foi a época que eu trabalhei na usina, né Que ficou lá um fundo de garantia e tal E aí, eu peguei... Ahhhh Perdão Aí eu peguei e montei esse P, bosta, o PC E falei assim, mano Ah, vamos ver, né, o que que vira essa desgraça Foda-se Aí eu falei assim, preto do Cadomblé Perdão Aí eu falei assim, falei, mano, vou montar essa desgraça aí Foda-se Aí eu peguei e caiu Eita porra Caiu o Zulu Caiu o Zulu O braço dele, Zulu Olha o braço Xipi, figurinha, todo tatuado Perdão É sério E aí Caralho, maluco Cuspidinho na puta toda aqui Cai, quebrei a cadeira Nossa, Zulu Quebrei a cadeira Desgraça de cadeira Graça de Zulu A respeito do Zulu Cara Aí depois tu falou da Rosinha ali Eu já não consegui mais pra ir sem burra nenhuma Só fiquei pensando em conhecer a Rosinha, cara Não, Rosinha, ó A respeito da Rosinha A Rosinha Aí o O Negão da picona Perdão E aí Eu já te 알아 E aí 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 E aí